É politiche ela diz que eu não andare lá,UNFEL Me sinto que eu não vou lá Me sinto que eu não vou lá Bando todos os cantores Bando todos os cantores Bando todos os cantores Porque você quer um ponto lá Bando todos os cantores Bando todos os cantores Aplausos 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 however Obrigado. Obrigado.